E vamos começar com uma história de vida! Pois é, a gente vai conhecer uma mãe, que o nome dela é Débora, ela teve a sua bebê e ela queria passar mais tempo com os filhos dela. O que ela fez? Ela saiu do emprego, foi corajosa, pediu as contas e decidiu montar a sua loja online, o seu e-commerce. E ela vai dar um exemplo para quem tem vontade de fazer isso também. Vamos conhecer a história. E eu sempre atuei na área comercial de empresas de grande e médio porte. Trabalhei viajando muito tempo. E aí, depois que eu engravidei, por eu viajar, trabalho, não dava muito certo por conta do meu bebê na época. Só que eu sempre trabalhei. Então, naquela época, eu parei de trabalhar e eu fiquei procurando, pensando em alguma coisa que eu pudesse voltar. ativa, sem me afastar dos meus filhos. E foi aí que eu pensei em montar um e-commerce. Porque o e-commerce me dá essa mobilidade, de eu poder estar em qualquer lugar, trabalhando, e poder estar mais próxima deles também. Por eu ser mãe, a minha fonte de inspiração já estava bem ali todos os dias. E aí, eu comecei a fazer babadores, temáticos, diferentes para os bebês. E isso foi levando, foi aumentando. E comecei a fazer as camisas, as camisas das bermudas, gravatas, vestidos. E aí, eu vi que tinha um campo bem grande para isso. E foi onde eu fui buscar aprender um pouco mais do e-commerce, para eu poder comercializar os produtos e fazer a divulgação da marca, da loja, e procurar mão de obra qualificada para fazer o produto, aquele que eu estava procurando também. Mas o e-commerce requer uma rotina. E é muito importante segui-la. Logo cedo, eu já entro no computador, onde eu vejo os pedidos, tem os pedidos que estão em produção, os que eu tenho que passar para a produção, a confirmação dos pagamentos. Feito isso, eu encaminho para as costureiras os produtos, os pedidos certinho, do jeito que foi feito. E a minha vivência fica aqui. Eu faço a parte de divulgação, de edição de fotos, para poder divulgar nas páginas, nas mídias sociais. Depois, eu tenho um período do dia que eu pego as entregas. Então, eu faço a emissão das notas, das declarações. Embalo os produtos. Verifico se está tudo do jeitinho que era para estar. Estando tudo ok, eu embalo, etiqueto e aguardo a coleta do correio, que eles façam todos os dias para coletar. Eles fazem a coleta, depois eu recebo por e-mail o relatório e encaminho para os clientes poderem acompanhar o envio. Eu acho que tem duas palavras-chave que podem ser usadas para esse tipo de negócio. Disciplina e persistência. Disciplina, porque se você não tiver a disciplina de entender que esse é o seu trabalho, as coisas do dia a dia dentro da sua casa, ou dentro do seu escritório, ou onde você estiver, tem muita coisa te tirando a atenção. E a persistência, porque nem sempre é fácil vender pela internet. E a internet é isso. É um campo enorme, só que assim, ninguém está te vendo. Então, você precisa ser visto. E isso, ser visto, ser reconhecido e ganhar credibilidade do seu trabalho. E isso não vem de um dia para o outro. Isso vem com bastante trabalho, dedicação e tempo. Então, você tem que ter persistência para não desanimar. Falar, não é uma coisa que dá certo. Dá certo, mas tem que ir. Falar, não é uma coisa que dá para o outro.